Você sabe quando os dois lados do Atletiba sempre concordam? É um campeonato à parte. É um jogo realmente diferente, onde as motivações, elas são totalmente diferentes mesmo, assim, de qualquer outro jogo. Atlético e Curitiba são os maiores rivais do futebol araucariano. Medir a importância é analisar o passado. E ao olhar para trás, difícil encontrar registros de um duelo com tal peso quanto deste domingo. Imagina, então, o Atletiba de Campeonato Brasileiro, no qual o Atlético pode ser rebaixado e o Curitiba ganhar a vaga na Libertadores. Então, só isso aí já mexe com a cidade inteira, com os nervos do torcedor, principalmente os mais apaixonados. Seria o Atletiba do século? Expressão usada para nomear o clássico de maior importância até hoje entre os dois clubes. Não há sujeito nenhum. Eu acho perfeitamente, eu acho que esse é o título, sabe? Não há dúvida. Não tem dúvida alguma, porque é o que vale tudo dos dois lados, né? Rivalidade de quase um século. Entre Atlético e Curitiba. Duelo de vizinhos, conterrâneos, que se encontram para fazer tremer a cidade. E a gente sempre espera, né? Até o fim que tudo dê certo. Mas, se não der, se pelo menos a gente ganhar do Curitiba e tirar eles da Libertadores, já está valendo. Mesmo que a gente vá para a segunda divisão, não tem problema. Que a vaga na Libertadores venha e, se possível, o Atlético caindo, daí fecharia 100% do desejo da torcida da Coxa Branca. Eu espero ainda, de repente, um clássico decidindo o Campeonato Brasileiro, né? Eu espero ainda um clássico na Libertadores, que é o futebol do Paraná. Enquanto o futuro não vem, o presente registra a história. Prepare-se e o chame como quiser. Certamente, do século ou não, depois de domingo, a história vai mudar. Resta saber com quais cores ela será reescrita. Está chegando aos 43 pontos o Cruzeiro. David chega pelo lado direito. Olha o Nieto, tocou de primeira para fora! Mais uma chegada com perigo. Mais uma vez pelo lado direito. Se antecipou o Nieto. Tirou do Vanderlei, mas a bola, crichosamente, passou perto. Só olhou o Vanderlei. E mais uma chegada do Atlético. Olha na microcâmera. Tirou com os olhos o Vanderlei, porque não dava para ir nessa bola. Agner Diniz chama o Paulo Baier para a tabela. Foi para o chão, queria a falta. E, dessa vez, marcou. O Emerson diz que não. O Leandro Donizete também reclama. Vamos rever? Abriu os braços. Diz que não, mas a falta está marcada. Vamos para a cobrança. Paulo Baier. Vai para a cobrança. Perto da direita. Bateu direto! Anderlei! Mas passou à frente dele o Manoel. Dorma barreira. Para a cobrança direto. Bateu forte. Tireira! Rocha! Coloca para escanteio. Ataque-se ter muita determinação. Muito sangue frio para ter ânimo ainda para reagir. Muita marcação. Olha o cruzamento para o meio. Desvio! Vanderlei! Caiu lá embaixo para fazer a defesa. Guerron tem espaço para bater. Cruza! A bola foi embora. Curitiba fora em 18 jogos. Apenas 3 vitórias. 5 empates e 10 derrotas. Daqui a pouquinho você comenta. Olha o Jonas. Tenta o cruzamento. Manuel furou. Chegou o Rafinha. Não achou. Aí no Guerron. Leva a jogada pelo meio. Busca espaço. Aí no Guerron. Adiantou. Fez a abertura. Paulo Bayern tem a chance. Vanderlei! Olha o David. E aí voltou no corpo. Voltou no corpo. Deixou a bola o Anderson aqui. Praticamente parando a jogada. Preocupação. Atento o goleiro Vanderlei. Que é sempre uma jogada perigosa do Atlético. Olha o levantamento. Fechado. Desvio! Gol! Guerron! Uma jogada mortal do Atlético durante toda a temporada. O torcedor comemora. O Atlético abre o marcador. Na cobrança de falta do Paulo Bayern. A torcedora vibra. A situação é complicada. A situação é difícil. Mas o gol é sobre o maior rival. Ney foi para a bola. O Vanderlei que foi no cantinho. No cantinho. Um para o Atlético. Zero para o Curitiba. O Aquino. Tenta o lançamento. Pro Bill. No peito. No chão. Quem aparece? O Tchek. Ele prendeu. Mais atrás. Pro Leonardo. Tem a chance. Perto da esquerda. Ouviu o desvio. Bola sobra com o Jonas. Tem a chance. Verão! Tchek. 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 Obrigado.